Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa de sindicato Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje o assunto é o Dia Nacional do Samba, que se comemora nesta próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro. E sabe por que foi estipulado esta data? Não? Não é por causa do dia em que gravaram pelo telefone o primeiro samba registrado por Donga em novembro de 1916. E também não tem a ver com a fundação da primeira escola de samba em 1928, a deixa-falar que tinha à frente o cantor e compositor Ismael Silva. O Dia Nacional do Samba surgiu por iniciativa do vereador baiano Luiz Monteiro da Costa para homenagear Ari Barroso pela música Na Baixa do Sapateiro. O curioso disso tudo é que o sambista carioca fez esta composição em 1938 sem nunca ter colocado os pés na Bahia. Ele só visitaria Salvador em 1963 e por conta desta visita foi aprovada lei instituindo o Dia Nacional do Samba. Mas a data só foi ser comemorada em praça pública em 1972. A capital baiana e o Rio de Janeiro são as cidades que se encarregaram de puxar tais comemorações. Os sambistas cariocas se organizam até hoje em vagões de trem que sai da central do Brasil e vai até o bairro de Oswaldo Cruz, onde ocorrem os encontros dos sambistas. Mas enfim, Blumenau também faz questão de lembrar esta data e para falar sobre o Dia Nacional do Samba e o que se está fazendo em Blumenau nesse sentido, estão aqui os sambistas Paulo Roberto da Silva, o Beto do Grupo Confraria do Samba e Gilmar Oliveira, um dos pesquisadores de samba de Blumenau. Bom, vamos começar nossa conversa aqui com o Beto, né? Beto, boa noite, obrigado por vir ao Cidadania em Debate. O samba em Blumenau, a quantas anda? Ele ocorre de fato? Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de falar uma coisa que a gente gosta de falar muito, que é o samba. Eu vejo o seguinte, graças a Deus, assim, nesses sete anos que existe o Grupo Confraria do Samba, que é onde eu faço parte, que ele conseguiu já pegar uma conquista de muitos anos atrás e muitos outros grupos que se propuseram a cantar samba aqui, né? E músicos que cantavam samba na noite, que ainda continuam como nosso mestre Roberto. Então eu vejo assim que realmente as pessoas cada vez crescem mais, nós mesmos do Confraria, às vezes a gente entra lá no nosso Facebook lá e vê lá o aumento das pessoas querendo fazer parte da amizade do Confraria, né? Então eu posso dizer que sim. Tem espaço, né? Tem espaço, tem espaço. Posso dizer que sim. Bom, também quero agradecer a presença do Jumar Oliveira. O Jumar é um dos pesquisadores do samba que nós temos em Blumenau, né? E ele já vem fazendo samba há muito tempo. Jumar, boa noite, obrigado por vir. Jumar, essa questão do samba, aliás, samba em Blumenau, cantado por você, alemão e coisa e tal, né? Interessante, né? Interessante. Primeiramente, boa noite, né? As pessoas que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. Como você falou, né? Interessante, né? A gente lá, né? Mistura de alemão. Na realidade, lá em casa é uma mistura de alemão, né? Parte da minha avó, meu pai era português, o meu avô português. Lá da minha mãe era Gonçalves e Santos. Então houve essa mistura brasileira, vamos dizer, né? E o samba lá em casa é de berço, né? A gente sempre escutou samba lá em casa. Desde quando me conheço por gente, porque o meu pai fez parte do movimento importante aqui em Blumenau, que é o movimento da Seresta, dos seresteiros, do chapéu de palha, né? Que é aquele posto que tem ali próximo à Vila Germânica, né? Na velha ali era o chapéu de palha. Então ali o pessoal se encontrava, né? Pra Seresta. Então na Seresta você vai ouvir o quê também? Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola. Então isso tudo você vai convivendo com a música em casa e tal. Então pra mim foi uma maneira muito natural, assim, a gente sempre cantou samba em casa. E na minha casa também, né? Então assim, as minhas filhas, né? Eu tenho três filhas, todas elas tocam, elas pesquisam também o samba. Então graças a Deus, né? O samba em Blumenau tá bem, sim. E o momento agora eu acho que é um momento importante mesmo. Com esses acontecimentos, com confraria, né? Como o Beto tá falando aí, né? E outros grupos, né? Uma rapaziada nova, preocupado em querer saber quem é o Cartola e cantar músicas do Cartola, do Nelson Cavaquinho. Candeia, né? Partideiro, Partido Alto. E eu acho que uma prova disso também é assim, essas modinhas, teve muita modinha, aconteceu um movimento muito de modinhas e tal. A gente fala modinha é aquele samba assim que a gente acha que é descartável, né? E o samba raiz, eu considero raiz porque ele é imortal, né? Atravessa gerações. Que é do meu pai, já cantava Cartola, a gente, né? Cartola, minhas filhas, ele é imortal. E a juventude sabe disso. O pessoal aqui em Blumenau tá mandando ver, né? Beto, a gente tá lembrando aqui, né? O dia nacional do samba, dia 2 de dezembro, né? E alguns ficam, assim, relativamente assustados, né? Mas Blumenau faz samba, é? Você que acompanha aqui já há bastante tempo, né? Ocorria bastante samba em Blumenau? Carlos, ocorria, eu fiz parte de uma gremiação, de duas, na verdade. E uma delas eu até fui presidente, que é o grupo Ébano. Isso é o... vou botar aí há 17, 15 anos atrás. E esse grupo, ele trazia muito... Nós fazíamos jantar dançante, mas a música era sempre samba. Então a gente fez muito tempo no Lira, muitos outros salões aqui de Blumenau, a gente locava, né? E promovia os eventos. Onde era feito o jantar, após o termo do jantar, tinha um horário estipulado, em seguida começava a banda a tocar. E nós trazíamos pra cá, muitas vezes, o nosso mestre Beira, de Joinville, com o grupo dele, né? Então ali se agregava o choro, seresta, o samba, e as pessoas até hoje, quando nos encontram, têm saudade daquele tempo. Então a gente já vem desde aquela época ali. Pois logo em seguida, o primeiro de novembro, que promoveu vários encontros de samba lá na Telesc, né? Onde a gente fez seis eventos do samba raiz, trazendo Número Baixo, Bom Partido, Novos Bambas, de Floripa, próprio Beira Samba, o pessoal do mercado de Joinville, né? O Entre Amigos, e assim por diante. E grupos que foram, o outro grupo que foi promovido aqui também, o Bem Brasil, na época, né? Que o Jumar fez parte. O Roberto fez parte, meu tio Pepa fez parte, né? Então, realmente, foi muito bonito. As filhas do Jumar fizeram parte nesse evento também. Então, realmente, já vem muito tempo. E tinha público naquela época. E tinha público, tinha público. Olha, a gente, me lembro muito bem, que teve um comentário até, que eu vou colocar aqui, engraçado, que um desses eventos aconteceu bem na época que teve a Festa do Cavalo. Então, se dizia que os salões, na época, quando existia a Festa do Cavalo, ou seja, os salões que tinham bailão, né? Que é mais falado em Blumenau, perdiam o público. E nós, graças a Deus, tivemos a honra de, no mesmo dia, fazendo na Festa, junto com a Festa do Cavalo, ter um público, assim, exubritante no evento. E teve gente que foi na Festa do Cavalo e, vestido a caráter, foi para o samba aí. Estava muito bom. O Beto também é outro que vem de uma linhagem aí, porque a família curte muito o samba, né? Teu pai é uma referência também. O pai do Beto tocava com o meu pai, inclusive. O pai do Beto é pandeiro, né? O pai do Beto, que todo mundo em Blumenau, todo mundo que é da Seresta e do samba, conhece ele, o Vaso, né? Que pouca gente sabe que o Vaso chama-se Antônio. É verdade. São poucos que, olha, quando tu fala Antônio, ninguém o conhece. Mas falou em Vaso, ah, sei quem é. E tem hoje ainda, graças a Deus, com a minha idade, ainda vou em muitos lugares, aconteceu agora recentemente, e deu a pessoa me olhar e dizer, alguém me apresentar, né? E dizer, ó, esse é o filho do Vaso. E a pessoa dizer, pô, tu tem a característica do teu pai mesmo. Sabe, eu estava te olhando e estava querendo dizer, pô, esse aí é filho do Vaso. Mas também, na casa da tua avó, rolava samba, né? Rolava samba. Graças a Deus, assim, então quando vinha um beira para Blumenau, ele não vinha... Aliás, Beto, deixa eu te interromper rapidinho para falar a respeito da tua avó, que eu não a conheci, mas sempre se falou muito bem dela. Diz o nome dela, onde é e o que que ela acontecia. A minha avó, ela é Antônia Otília da Silva, né? Foi criada muito lá no litoral, Itapema, morou boa parte, criou seus filhos em Itajaí. E praticamente, assim que ela se separou do meu avô, ela pegou a família e veio para Blumenau, se instalou em Blumenau. Então, minha avó, ela tinha uma coisa, assim, fantástica. Todas as pessoas, tanto que no dia do falecimento dela, no velório dela, todo mundo foi unânimo em dizer, nunca se viu um velório de uma senhora de 89 anos, com tanta criança. Então, ali abrangeu crianças, adultos, e pessoas com uma certa idade, por admirar muito ela. Ela era uma pessoa que ela... Vamos fazer tudo lá em casa. Era tudo assim. Então, ela reuniu o povo, os amigos, os amigos dos filhos, dos netos, para fazer o samba acontecer, ela fazia uma comida. Ela tinha um fogão de lenha lá, e lá ela botava a galinha, botava a carne assada de panela, e aquelas comidadas todas, que às vezes a gente se assustava, não está fazendo para 30, está fazendo para 100. Então, ela tinha esse jeito. E era aqui no bairro... Boa Vista. Mais conhecido, Morro da Banana, meu. Onde eu me criei, onde praticamente eu não consigo passar um final de semana sem dar um pulinho lá. Então, aqui nós estamos com duas representações do samba de Blumenau, e que essas representações, elas não vêm assim, não surgem do nada. Existe uma raiz aí, o Gilmar, por parte do pai dele, e que se estende para as filhas, três filhas, e o Beto, por parte da avó do pai, e que também tem o filho, que é sambista. Isso. O Jefferson, que é sambista lá no confraria do samba. O Jefferson está botando a mão no pandeiro, nas percussões, ajudando a cantar dentro do confraria também. Então, graças a Deus, assim, está tudo bem encaminhado. Estão indo no mesmo ritmo. A resistência do samba... É verdade. Todo mundo em casa. A última participação, que a gente foi lá no botiquinho, o Jefferson estava cantando, ajudando a cantar as músicas do Candeia, do Gatola, rapaziada nova, né? É, porque da família do Gilmar, as filhas também são todas berço do samba e com idades muito próximas, né? Sim, sim. E também a minha esposa, também. Que também canta. É, ela também canta, né? Até que no samba tem as pastoras, né? As pastoras do samba, tal. E a Giane, então, ela tem aquela voz bem aguda, né? E o samba fica mais bonito, né? Dá um brilho, né? É a voz de menina, né? E, assim, na casa dela também, né? Ela também conviveu sempre com o samba. Quando eu comecei a namorar com ela, aí de cara que eu fui conhecer o sogrão e tal, ela já tinha lá vitrola com os discos. É que você está em casa. Isso, é. Vai dar casamento. Tinha a Chico da Silva, tinha aí e tal. Então tá. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta, claro, nós vamos voltar com o samba, né? Afinal de contas, a gente está falando sobre o Dia Nacional do Samba. E nós vamos ter um reforço aqui, né? Com a filha do Gilmar. Já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí